O Caste é quando são muitos demônios. Posso fazer um parênteses aqui para contar uma experiência? Você sabe que no ano de 1982, no ano da Copa, eu era muito jovem, né? Eu tinha 21 anos. Toda sexta-feira eu ia para a Praça da República com um grupo e a gente botava faixa. E o pessoal pensava que era forró. A gente tocava forró, tocava, mas era tudo para falar de Jesus. Então, assim, eu saía da faculdade teológica 11 horas da noite, ia com um grupo de jovens, a gente ficava até 3, 4 da manhã. A gente falava de Jesus para as prostitutas, para todo mundo que passava lá. Era assim, o amor de Deus era derramado naquele lugar. Naquele ano era o ano da Copa. Quando a gente estava bem na Praça da República, eu ouvi uma batucada. Detalhe, Deus falava comigo toda vez que eu ia orar. Você precisa ir em jejum para a Praça da República, porque lá tem guerra espiritual. E eu esquecia. Ou não levava muito... Não, não, é tudo que eu não levava. Eu era um crente, naquele momento, eu sempre fui, né? Um crente muito sincero com Deus. Eu era obediente, mas eu esquecia. Eu ia para a sexta-feira, eu jantava, entendeu? Trabalhava o dia inteiro antes de ir para a escola, eu jantava e tal. E naquele dia, quando eu vi, mais ou menos, era uma escola de samba, tocando, celebrando. O Brasil tinha ganho, não lembro de que jogo era. Agora, naquela hora, o Espírito Santo falou comigo assim, se prepare que vai ter guerra. Aí eu falei para o outro rapaz que liderava comigo, eu falei, olha, vai ter guerra espiritual. Vilela, devia ter umas 200 pessoas naquele grupo. A gente era uns oito. Devia ter umas 40, 50 pessoas ouvindo a gente tocar. Eles nos cercaram inteiro. E os demônios começaram a cair. Começaram a ficar endemoniados. Vinham arrastando que nem cobra. Naquela hora, meu irmão, uma pessoa chegou diante de mim e veio voar para cima do meu pescoço. Quando ele ia tocar em mim, eu falei, em nome de Jesus, não me toca. Aí ele ficou aqui, rosnando. E querendo me esganar, sem poder tocar. E rosnando, e vai, não sei o que lá. Aí ele virou para mim com uma voz, assim, bem sarcástica, dizendo, quem é você para me impedir? Você acha que eu não sei que você não está em jejum? Cara, cara, olha, ele falou, eu sou legião. Eu sou chefe desses demônios todos. E todos os oito que a gente estava ali, orando pelas pessoas que estavam endemoniadas. Ele falou, eu sou chefe e você não tem autoridade. Porque eu sei que você não está em jejum. Na hora, eu lembrei do que Jesus tinha me falado. Aí eu orei, assim, rapidamente. Falei, Senhor, me perdoa. Eu não estou em jejum, mas eu não quero que o teu nome seja envergonhado. Me dá autoridade. Aí o Espírito de Deus falou, ore e brade no nome de Jesus. Eu falei, eu não estou em jejum. E já pedi perdão para o meu Senhor. Mas agora não é para o meu poder. É pelo poder daquele que era e é e sempre haverá de ser. Jesus, o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Você vai se render aqui agora diante dele e diante de todo mundo. Filela, na mesma hora, o camarada caiu, foi liberto. E todos os outros endemoniados ficaram livres. Todos. E naquela hora eu peguei o microfone e já comecei a louvar e falei, olha, vocês acabaram de ver aqui uma guerra entre dois reinos. Entre o mundo espiritual das trevas e o reino de Deus. Vocês viram como essas pessoas estavam em possessas e endemoniadas. E hoje vocês têm a opção de entregar a vida para Cristo. Todos os 40, 50 que estavam lá, que foram para nos assistir, foram na frente de joelho. Foi um momento glorioso. Mas o que eu contei isso? Por que eu contei essa história? Porque ali era uma casta, igual nessa história do endemoniado gadareano. Então, a guerra espiritual acontece, existem demônios de classe diferente. Mas, por exemplo, um principado não entra numa pessoa. Não? Um principado, ele não atua com pessoas. Ele atua na potestade do ar, nas regiões celestiais, com influência e com encantamento, com espírito de engano. Só tem uma pessoa que a Bíblia diz que o próprio Satanás entrou. Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas para ele sair dali e vender Jesus por 30 moedas de pratos. A Bíblia diz que uma última pessoa vai ser possuída pelo diabo, que é o anticristo. Por isso que tem até gente que afirma que o anticristo é o Judas que vai ressuscitar. Ah, é? É, eu não acredito nisso. Mas tem gente que diz que é, porque do mesmo jeito que Satanás entrou em Judas, vai entrar no anticristo. Mas assim, a guerra espiritual é uma coisa real. Agora, existem demônios que eles atuam na tua mente. Você, por exemplo, nunca teve nenhuma sensação em algum momento da tua vida que você está louco? Sim, um pensamento estranho, né? Que não parece seu. Intrusivo, né? Você está louco? Você está... O que mais que tem de pergunta aí? Eu tive um pensamento faz pouco tempo aí, Corinthians vai cair, vai cair. Eu falei, não, sai daqui Satanás. Aliás, que recuperação. Nossa, vamos para a Libertadores. Esse ventes de pai aí, vai lá não. E vai para a Libertadores, né? Fala, Leni. Ó, tem mais uma aqui, que é... Cadê, deixa eu achar aqui... Ah, o Rafael Leite, ele falou o seguinte, se até os demônios odeiam... Ele faz uma pergunta, se até os demônios odeiam o inferno, mas na maioria dos casos de exorcismo, eles temem voltar ao inferno? Por que isso? Voltar ou ir, definitivamente? Não, deixa eu dizer uma coisa. O inferno, a palavra inferno na Bíblia, ela tem algumas palavras que traduzem inferno. Por exemplo, no Velho Testamento você tem Sheol, ou Seol. Essa palavra é, na verdade, o lugar dos mortos. Essa palavra Sheol, quando vai para o Novo Testamento, é Hades. E foi emprestada da mitologia grega. Quem que era Hades ou Plutão? Plutão para os romanos, Hades para os gregos. É o Deus do submundo, dos mortos. Lembra aquela história do camarada que fica um barco, um velho, que precisa de uma moeda para entrar? Então, ali é o reino do Hades, dos irmãos que dominaram, que mataram o Cronos, o pai. E ficaram, no caso, o Zeus, é o Deus do Olimpo, o Poseidon do mar. E o Plutão, ou o Hades, é o do submundo. A Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento. Então, quando fala do mundo dos mortos, está usando a palavra Hades. Esse lugar não é o lugar dos demônios, é o lugar dos mortos. Embora demônios tenham acesso a lá. Só os perdidos que estão lá, tá? Os que vão para o juízo final e que vão para o inferno. Hoje, no Antigo Testamento, havia uma separação. No Sheol, ou no Hades, tinha um abismo de um lado, os salvos do outro lado os perdidos. Depois que Jesus ressuscitou, os salvos estão no terceiro céu e os perdidos estão no Hades. Agora, tem uma outra palavra que traduz inferno, que é o Geena. É. Que a tradução de Geena é o Lago de Fogo. Este é o inferno definitivo, não tem ninguém lá. Hoje, ele já existe, mas não tem ninguém. Nenhum demônio, nem Satanás, nem ninguém. Agora, essa história de que os demônios que não são expulsos querem voltar para lá, isso não está na Bíblia. Na Bíblia, eles não querem ir para lá. Tanto é que os demônios gadarendos falaram, por favor, não nos mandem para o abismo antes da hora. Entendeu? Agora, o inferno, essa palavra inferno, muitas vezes ela não é bem traduzida. Porque se a gente pensar no inferno como a morada final do diabo, dos perdidos, e também de Lúcifer, de todos, isso só vai acontecer no final de tudo, depois do juízo final. Entendeu? Hoje, o que você tem é o lugar dos mortos, que é o Sheol ou o Hades. Tchau, tchau. 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 Tchau.